Os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Vão dar minha mal, é mesmo amor É impossível ser feliz sozinho O resto é mal, é tudo que eu não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Fundamental é mesmo a noite É impossível ser feliz sozinho Na primeira vez é na cidade Na segunda ocasi é perdida Agora eu já sei Talvez sem eu no mar E das estrelas que esquecem luz de volta O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem se envolver Uau, vou te contar Os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho O resto é mal, é tudo que eu não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho Da primeira vez Da primeira vez é na cidade Na segunda ocasi é eternidade Agora eu já sei Pão, pão, pão Pão, pão, pão Wim, Tom Jovem 1964 Obrigado a vocês Valeu